Música Tinto Besnios O Rico e Lázaro Quarta-feira, 26 de abril Capítulo 33 Eixer é atacado por um escravo Todos suspeitam que Ivol tenha sido envenenado Ivol Meroda que se casa com Xamira Eixer e Lio trabalham bastante pesado Joaquim se declara para Edissa Zack leva flores para Joana Eixer fala a respeito de Deus Fassur pede uma contribuição para Chaim Durante a cerimônia de casamento Xamira toca uma canção para Ivol Meroda Eixer acaba sendo atacado por um escravo Bastante nervoso na mina de cobre Obrigada por sua visita Curta o vídeo Se inscreva no canal Até a próxima Eixer é atacado por um escravo 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 Eixer é atacado por um escravo